Agora, gostava de saber onde é que está a porra do alfaiato, meu? Onde é que será que está o alfaiato, meu? Lá para cima, não é? O cavalo está sempre aqui, Zé. Aia, Zé, vou dizer. Os cavalo entram dentro de uma casa e ele está aqui. Isto é o quê? O hostel? Será que tem o QQ no hostel? Dá a andar, não é? ZEEE! Está sempre para estrovo, seus cavalo! Então, desculpa lá, miúda. Olha, eu não consigo entrar no hostel. Aia, estás a correr para quê, cavalo? Estavas parado. Queres-vos explicar, não? Bora, vamos aqui. O que está hostel? Do nada? Aia, Zé, do nada estão aos tiros a mim, velho. Aia, Zé, do nada estão aos tiros a mim, meu. Aia, mas estão aos tiros a mim, porquê? Porque eu empurrei a mulher, meu. Eu sei que deve-se ter modos. Não se deve de empurrar a senhora. Empurrar a senhora. Mas também não sei o que é que se passou, meu. Como é que é isto, meu? Tchau, tchau. Sous-titrage Fến landas. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto